Música Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês a nossa parede em 3D Vou mostrar a instalação, tudo o preparo que a gente vai fazer para poder instalar as placas Espero que vocês gostem Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal já se inscreve aí Deixem bastante like e nos acompanhem nos vídeos Porque os vídeos estão bem bacanas Para quem gosta de reforma, para quem gosta de ideias Para quem tem apartamento em RV também Então já se inscreve aí no canal porque vai ter bastante ideia legal Vai ter bastante inspiração E espero que vocês gostem, é claro Então vamos lá, vou mostrar para vocês agora as nossas placas Que já estão prontas e estão lá no app Bora então por isso Gente, eu estou fazendo mais placas Porque as que eu trouxe quebraram bastante Depois eu vou contar para vocês o que aconteceu Que elas quebraram Aí estou fazendo mais aqui Para não correr o risco de quebrar no caminho Já estou fazendo por aqui Pontinhas quebradas Quebradas ao meio Tudo quebrado Algumas inteiras e outras pela metade Mas está bom Pontinha Aqui tem mais alguns pedaços Eu não joguei fora esses pedaços Porque pode ser que use para remenda Tá gente Para emenda de parede De canto Então não joguei Vamos ver o que vai dar para salvar aqui Tem um vídeo aqui no canal Explicando como fazer as placas Eu vou deixar o link na descrição E hoje eu vou mostrar o passo a passo De como a gente vai escalar tudo isso Então gente Aqui está escuro Meio escuro Porque eu estou aqui na parte de baixo já Eu vou mostrar todo o preparo Que a gente vai fazer naquela parede Que como ela já está pintada Vai ter que ser Vai ter que ter todo um preparo né A gente vai passar bianco Com argamassa Para poder colar a placa E não correr o risco de cair Eu vou explicar passo a passo Para vocês depois A hora que eu chegar lá em cima Deixa eu pegar uma aguinha aqui para o papis E já mostro para vocês Já arrancamos o rodapé Vai ser nessa parede que eu colocou no giz A gente coloquei uma lona aqui Porque agora vai fazer uma sujeira danada Como vocês viram aqui Que é aquele piso laminado Eu não vou trocar ele por enquanto Então não pode riscar Nem sujar muito Já está super sujo Cheio de poeira Mas ali vai sujar bastante Então tem que pôr uma lona Ó Esse daqui É o bianco Tá gente Na verdade Esse aqui ó É adesivo para chapisco A bianco é a marca Na verdade Esse aqui não é do bianco Mas é bom também Aí aqui tem um litro Comprei um litro Para aquela parede pequenininha E agora a gente vai misturar Com argamassa aqui A gente olha a consistência que fica Não fica tão moroso Acho que como se fosse uma tinta E aí E aí E aí Se inscreva. Ó, já passou tudo a parede, agora a gente vai dar uma segunda mão pra reforçar. Tá vendo como que rende um litro? Ainda tem bastante ali. Parece ser pouco, mas... Bom, pelo menos pra essa parede aqui, né? Essa parede aqui, não lembro exato a medida dela, mas acho que é 2,40 por 2,60, 2,50, alguma coisa assim. Vou deixar as medidas aqui na tela. Galera, terminamos de passar as duas mãos, ó. Então, ficou assim a nossa parede. Agora, a gente vai deixar ela secar aí até amanhã. E amanhã eu venho aqui pra começar a colar os gessos. Gente, ó, hoje, no dia seguinte, eu vou mostrar pra vocês como que ficou a parede, ó. Já tá sequinha. E olha como ficou bem crespa. Agora, vai colar bem as gessos. A gente já tirou o nível dessa parede, ela tá bem retinha, tá? Ainda bem que vai dar menos trabalho. Então, a gente pode começar lá de baixo e subindo, tá? Como já tá nivelado, não precisa começar com metade. A gente já vai começar lá da fileira de baixo e vamos subir. Vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso agora. Vamos começar daquele cantinho ali, ó. Estamos fazendo os recortezinhos pra gente dar as tomadas aqui. Aqui em cima também vai ter outro recorte. Agora vamos começar a colar. Gente, aqui nós vamos fazer o preparo, ó. Eu coloquei a cola, tá, gente? É cola, gesso, gesso, cola. É isso aqui, ó. Qual é o gesso, cola, tá vendo? Ou é cola, gesso ou é gesso, cola. Agora eu não me recordo. Coloquei uma quantidade aqui, agora a gente vai pôr a água. E eu vou mostrando pra vocês como que tem que ficar. Ah. A espessura aqui, tá, gente? E vai mexendo, gente, ó. Até ele ficar pastoso. Vou mostrar pra vocês como tem que ficar. Vou mexer aqui já. A textura da massa é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar pra vocês. No meio não vai? Não, não. Você tem que esperar? Ai, ai. Sérgio é ninja aqui. Aqui a gente vai tirando as rebarbinhas que ficou no gesso. Música Tem que passar mais fino. Isso aí, está bom. Tem que passar fino, eu não vi não. Seguindo, vai atrapalhar meu vídeo. Fazendo. Música Legenda por Sônia Ruberti Gente, eu fiz essa fileira, aí ó, podem ver que vai dar recorte bem ali no cantinho. Aí a gente já pegou um pedaço, risquei, cortamos a maquita e agora vamos encaixar o pedacinho ali que deu recorte. Ó, aqui eu peguei massa corrida e coloquei dentro de um vidrinho desse de ketchup simples só pra ajudar na hora do rejunte. E agora a gente vai passar assim nos cantinhos, ó, pra fazer o rejunte. Aqui é todo um buraquinho. Depois a gente vem assim, ó, com a buchinha de lavar louça mesmo e vai apertando e limpando. Tira o excesso. Depois vai lixar e pintar ainda. Tá vendo, ó, que já fechou. E assim a gente vai fazendo em toda a parede, ó, nos cantinhos. E assim a gente vai fazer o rejunte. Terminei a parede 3D, galera. Olha só como ficou, já tá toda rejuntada. Olha só. Até que enfim. Parede pronta. Agora ali, como é acabamento, a gente vai pintar, tá? Eu só parei na parte do rejunte. O pintor ainda vai maciar ela algumas partes que tá precisando. Tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. Ó, vocês podem ver que tem alguns detalhes. Então assim, o pintor ainda vai arrumar ela todinha. E depois, por último, pintar. Mas a minha parte tá feita e finalizada. Graças a Deus. Deu trabalho, mas valeu a pena. Tá feita e finalizada. ? E aí E aí E aí E aí E aí